Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, estamos chegando. Mais um Munch pra vocês. Eu e a Monique Dantas, mais uma vez, buscando pra vocês, festa maravilhosa pra vocês curtirem no Munch a partir de agora. E aí Monique, mais um festeja. Como é pra você, a gente está aqui hoje trazendo essa alegria. Wesley Safadão, Léo Santana, The Dealer. Como é que é pra vocês? É isso, Raidá. Uma experiência incrível. Mais uma vez um festeja. Sempre ele consegue se superar, né? Bacana demais. Agora me fala, pra você, esse festeja como é que está? Com tantas estrelas. Maravilhoso, né? Raidá, só gente maravilhosa mesmo. Marília Medonça, Mayara e Maraíza, Léo Santana. Precisa falar mais nada, né? Bacana demais, né? Bom, não saiam daí. O Munch continua trazendo detalhes pra vocês. Eu e a Monique vamos buscar o que está rolando de bom aqui no festeja. Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso. Sinto literalmente casa, sou muito bem recebido todas as vezes. Já estou até resolvendo uma casinha para ter aqui. Minha segunda vez participando do festejo da Fortaleza, explodido, para a glória de Deus. E fazer mais um show incrível e tornar, na verdade, escrever mais um capítulo dessa minha história aqui em Fortaleza. Os projetos para frente? DVD em São Paulo, no Credit Car Hall. Então, a Levada do Gigante é o título do DVD. Estou ansioso, como todo o trabalho feito, a ser realizado, melhor dizendo. E esse DVD não pode ser diferente. Quanto com a presença de geral, eu sei que meus fãs vão aqui do Ceará, Fortaleza. O Munch também pode estar lá. Com certeza, já está convidado pelo GG aqui. Se não for, vai ser... Fechado. Não, mas a gente vai fazer essa entrevista. Fechado. Quem quiser levar o Léo Santana? Ah, é só ligar a Salvador Produções, 9125, 7515, Marcelo Brito. Vou falar com o Sprite. Salvador Produções, Sete Tões. Aqui é o Gênio, Fernandinho, toda a galera da Sete Tões de Fortaleza. Liga para nós e a gente vai até você. Tamo junto. Obrigado, Fera. Obrigado. Tamo junto. Não saia do Munch e voltamos já. Tem mais Léo Santana para vocês no festeja. Tchau. 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 E é que esse é o campo toca o somre se encodindo Peca no paletinho, tem com a terra de pau de sangue E é que esse é o campo toca o somre se encodindo Peca no paletinho, tem com a terra de pau de sangue E é de paz em casa, em casa em casa A'ma, Fortaleza! As novinhas da lua tomaram bem graçadas O gigante da satana que toca a camida quebrada O bagunça tá aceso, meu chão estupim, crazy Tchau, 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 tchau.